Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma A Paga da Oeste É isso mesmo Eu vou chamar geral, eu vou chamar geral Salta o beat DJ E mata ela, mata ela, mata ela E se vocês amam essa cultura, como eu amo, essa cultura é vida rífer E se vocês amam essa cultura, como eu amo, essa cultura é vida rífer É menino, sozinha mas eu não vi, sabe que eu faço free, nessa levada sua nota é FG É FG, porque cê quer latir, e no final de tudo você corre, socorre, cê sai daqui Você não tem o Cri, seu Fletch, Kelly, Ki Porque se a cima não é boa, cê não tem o Ki Por isso, mano, cê não tem rima pra proceder Não vou na bala, certeza que fim cortar você Mas sabe, mano, que não é na bala, é discrepância Não é rap, pra matar essa mina é bola mancha Porque cê xinga, não tem rima, não é simprovisado Vou arrastando, vou matando, não é rap, isso é chachado Vê se cê entende, menina Nesse pistário louco na rima, você nunca assassina Porque no final de tudo cê não assassina Porque meu fã é mais pesado, então certeza que alucina Caralho, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Cês tão ouvindo o que foi, geral tá ouvindo o suave, o microfone, tá ouvindo tranquilo? Vô, 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 vô Cês tão nessa cultura de fazer improvisação, grita ele Não! Não! Vô, 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 vô Ei, 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 ei Ó, primeiro, 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 ó Cê começou falando assim, ó, ó Cê começou falando que minha rima eu não vi Na verdade não é pra ver, é pro seu ti Segundo que receita, pois eu sou o MC Depois que cê é o vento com o coração e sentir Pô, isso daqui é sentimento É muito mais do que você jogar palavras ao vento É tipo assim, nessa eu não passo um pano Eu vou te bater, nem você sendo mordo Ordina, defende, mantém a disciplina O que importa não é o genital, o que importa aqui é rima Então, eu vou ler sem conceito E da próxima vez segura o mic direito E aí, família, muito barulho pra esse primeiro round? Sejam pro acima, sejam justos Por que começou? Muito barulho à minha direita para Piranji Muito barulho à minha esquerda para a Lili 1 a 0 e Lili Mas avisa pra ela que em tudo que vai E quem terminou? A Lili Então levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Solta o beat DJ Levanta a mão geral, daquele jeito, daquele jeito e eu não grito E mata ele, mata ele, mata ele, mata ele E é nesse beat não do que ter começo de flash O mic vai pra cima, mas tua rima vai pra baixo Levanta o incêndio, resolve e eu encaixo Eu vou fazer o memo no rap e é que tá no cacho É tipo assim, eu faço a conclusão Aumenta mais o mel do óculos pra você tá sem missão E hoje eu falo, olha só, não sou tosco Além de tá sem vida, vai sair com o homem rosto Só que nessa eco mic, não adianta que eu só mando a punchline Pois é tipo assim, eu dou um troco Pode vir, vem, mas é bem depois Já que a linha de soco, pô E assim eu vou falar Se é linha de soco, hoje eu tô pra te espancar Só que é diferente nessa cena Vê se aguenta, eu tô te agredindo na rima Não precisa dar malha da freia Caralho Vamos! E aí, família, levanta a parceira, levanta a parceira, levanta a parceira Levanta a parceira, levanta a parceira E aí, o que que há? Ela se atacou, você vai deixar? Ei, ei, ela falou de pisar aqui na rima Mas você sabe que eu faço a verdade assassina Porque o meu pisar, ele realmente alucina Na realidade, mano, você quer irupiar, você não entende Eu vou te negociar, no final de tudo você sabe que não vai aguentar Ela falou que vai me matar nesse improvisado Esse é o peso pena contra o flow de pesado Você não aguenta, já faz improvisado No final de tudo eu te mato, pique José Aldo É José Aldo, no final de tudo eu faço minha rima Eu vou te negociar no peixe do flow de Anderson Silva Você não aguenta, não é na perfeita No final de tudo você não experimenta, então aceita No final de tudo vai morrer Você falou que vai bater, então pede pra descer Porque você sabe que no final você não aguenta Aceita, respeita e bate continência E aí família, foi unânime Porém, protocolo Batalha da Leste Barulho à minha esquerda para Lili Barulho à minha direita para Piranji Terceiro round que começa Piranji começa, família, vocês pediram o terceiro Então levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral, levanta a mão geral Daquele jeito Solta o beat, DJ Essa porra Isso é batalha de MC, tem dois MC rimando Um vai sair, tá, dito Um vai sair, tá, dito Essa é batalha de MC, tem dois MC rimando Um vai sair, tá, dito Um vai sair, tá, dito O outro sai, sangrando Na levada eu vá sufrir Sou o primeiro a rimar, ela é a primeira a sair Porque você sabe que meu filho vai te sucumbir No final de tudo você vai morrer, chefe Eu vou matar No final de tudo você não vai ter o que falar Sabe por quê? Eu vou valer o meu momento Você falou até que essa porra é palavra ao vento Você falou que vai matar Desculpa, mas primeiro eu vou te ensinar a contar E é tipo assim, tem que dar uma improvisada Eu não sou Anderson, sim Você que vai sair com a canela quebrada Com a canela quebrada Ela é luta de cantar, mas tem a disciplina Querendo me atravessar, mas eu tinha mais uma rima É tipo assim, nessa você não teme Não vou bater continente, eu não bati uma cabeça pra PM Então sabe que tá tudo bem, a pior rima vem Nesse pistério louco porque me arruma com quem Ela falou que eu não sei contar Sete com sete é quatorze Mas você sabe mano que ela te morre nos dois Sete com sete é quatorze Mas sete é vinte e um Te mandem pro recalque Vai tomar no cu Porra, achei que cê era MC de informação Calvo entrou na rima e parte uma gastação É tipo assim, nessa eu faço um improviso No mando tomar no cu, eu mando certo, eu mando isso Ela pegou a minha, mas um improviso No final de tudo o rap é o meu incentivo Mano, conserva isso é batalha de rima É freestyle, não entendeu que rima? Ganha de rima! Ganha de rima! Ai 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 ai, você demorou, vamos fazer assim oh Rima ganha de rima e sua ideia tá curada Então me fala por que eu perdi a aldeia passada Dê licença, dê licença Seja que quero ver se a rima cê foi Porque cê não drobei, rima cê não tem Nessa década que eu posso improvisar, da rima não é velha Cê sabe porque cê perdeu? Porque naquela borra não tinha jurado, então cê respeita a plateia Eu respeito a plateia! Real! É isso mesmo, respeita a plateia, respeita a plateia Esse papo é um viésimo, mas eu te pergunto Será que ela arrependeu o MC? E aí, nessas eu te perguntando Será que ela quer respeitar o MC, tá te respeitando? A plateia, vocês não respeitam o MC? Nessa é uma com os mãos, então cola fogo Que a voz do povo é a voz de Deus Então vocês sabem, não valeu, já que é nós que tá E se é o que mata isso, é o que vamos te matar A voz do povo é a voz de Deus Falou a mesma coisa quando escravizar o Jesus dos judeus Então, nessa eu pego a tua missão É isso mesmo, vamos ver essa plateia Tá com a razão E aí, família? Muito barulho pra esse terceiro round A batalha foi foda Quem quiser assistir novamente É só procurar lá, Batalha do Leste no YouTube Entendeu? Terça e quarta eu tô saindo todos os vídeos Vocês ouviram acima? Vamos ser justos, plateia A voz do povo é a voz de Deus Porque começou muito barulho à minha direita Para Piranji Muito barulho à minha esquerda Para Lili Lili para a próxima fase Muito barulho para Piranji, família Obrigado por assistir Você não perdeu Você não perdeu Comprei Você não perdeu E aí